Boa tarde, fiel! Chegamos! Vamos falar de Corinthians, claro! Bom, antes de fazer qualquer coisa, de falar de Corinthians, dos assuntos que eu venho tratar nesse vídeo, eu quero parabenizar e agradecer de todo o coração. Muito, mas muito obrigado, eu peço que Deus abençoe a todos pela colaboração, pela parceria de ontem na nossa ação de solidariedade em pró das vítimas das enchentes da Bahia. E não tem como não mencionar o trabalho fora de série do Gil e da rapaziada da Fiel Espírito Santo, que tem 27 anos lá já, esse trabalho humano, de irmão pra irmão, estendendo a mão sem olhar quem. Fome, sede, frio, dificuldades, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem clube de futebol, somos todos iguais nesse momento, somos todos filhos de Deus, né? Fazemos parte do corpo de Deus. Então, eu quero agradecer muito a todos e pedir que Deus, campeões ao redor de cada lar, de cada um, que colaborou de todas as maneiras, assistindo, compartilhando, doando um, dois, cinco, dez reais, cem reais, doando camisa, sabe? O pessoal que entrou no leilão, a rapaziada de Fiel Boston, que fez uma doação legal, puta, cara, sem palavras, o pessoal lá, sabe? Aquele cara, o pessoal vai doar cinquenta cestas básicas lá, meu, aquele cara que doou um real, o cara que, olha, as pessoas que ligaram hoje pra gente, querendo doar roupas, meu, todos, é indiferente se alguém doou um real ou um mil. Todo mundo é igual, cara. O agradecimento é o mesmo, não temos como fazer diferente. Muito obrigado, mas muito, cara, muito obrigado mesmo. Isso prova que o povo não precisa desses governantes hipócritas, seja lá do esquerda da política, lá do direito, presidente, ex-presidente, governador, ex, não muda, porque eu não vi nenhum deles entrando no ar falando, eu tô mandando cem cestas básicas. Tô pegando seis mil reais aqui, comprando mil cestas básicas e enviando pro pessoal. O que que é seis mil reais pra esses caras? Nada. Não fazem porque não querem, só fazem na época de eleição. Enquanto as pessoas brigam defendendo A ou B na política, eles estão um pouco se lixando pro povo. Mas o povo unido é diferente. Muito obrigado a todos. Parabéns mesmo, tá ok? E a gente vai estar trazendo imagens de tudo que vai ser feito lá pra que vocês possam ver. Legal? Então é isso aí. Parabéns e vamos lá falar de Corinthians. Vídeo de hoje. Eu primeiro, eu tenho um assunto aí pra falar do Bacambu, né? Que surgiu o nome desse jogador aí africano, sendo vinculado, né? Dizem que até está sendo oferecer ao Corinthians, que jogou no time lá do Renato Augusto. E eu fiz um vídeo aí esses dias sobre o conselheiro José Ferreira Neto e ele mandou uma resposta aqui através do senhor, do senhor doutor Herói Vicente, que é o advogado, diretor jurídico do Corinthians e advogado do pessoal do Neto. Eu vou ler a mensagem que ele mandou, até porque eu seria injusto, eu seria banal, hipócrita, eu seria tendencioso ao não ler e é uma coisa que eu não sou, tá certo? Da mesma forma que eu falo que eu não tenho lado político dentro do Corinthians, pra mim eu sou só Corinthians, eu não posso deixar de fazer isto, tá ok? Eu falei que ele teria direito de resposta. Então deixa eu só pegar aqui, pra que eu possa ler pra vocês a mensagem, tá ok? Assim fica mais claro e a gente faz o papel justo, né? Honesto que tem que ser feito. Eu só pegar aqui, gente, a mensagem. Galera, eu tô procurando aqui a mensagem. Então é muita mensagem que chegou e eu tô procurando aqui pra que eu possa ler pra vocês. Eu acho justo expor o outro lado da história. Bom, vamos lá. É, a mensagem do Neto é o seguinte, gente. Tá? Vamos lá. É, a resposta que o Neto deu sobre o vídeo que eu fiz. Tenho o maior respeito pela opinião do Marcão, mas ele está com, está com dificuldade de interpretação. No contexto, no conteúdo, no contexto da Leila, eu quis dizer que nenhum dirigente é maior que as instituições. E eu não, e não que o Palmeiras é maior que o Corinthians, até porque nem mundial eles têm. Essa foi a resposta do Neto. Então, o José Ferraneto, eu li a sua resposta. O doutor falou pra mim, tem aqui, segundo você, segundo as suas palavras. O vídeo foi adulterado, o vídeo é, pra que ficasse daquele contexto, que rodou todas as redes sociais e chegou em minhas mãos. Bom, Neto, eu acho que você deveria vir a público, então, com o vídeo original e explicar pras pessoas e deixar bem claro o que aconteceu. Se alguém está tentando manipular a situação. Eu não sou manipulador, só que eu sou um cara de opinião. Sobre o restante, Neto, eu não vou retirar minhas palavras, não. Porque quando o Mané da Caire te atacou, eu fui o primeiro a fazer um vídeo e falar pro Mané da Caire ou o Mané da Caire pra te atacar. O maior escândalo da base foi o que o Mané da Caire. Todo mundo sabe disso, o mundo sabe, o mundo inteiro sabe disso. Tá? E ele perto de você, porque você havia feito algo pelo clube que ele não fez nada. Você havia conquistado um título brasileiro pelo clube? Tá certo? A questão de achar o Neto ídolo ou não, craque ou não, é singular. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua visão de craque. Cada um tem a sua visão de ídolo. Eu tenho a minha. Vocês têm a de vocês. Achar ou não uma pessoa craque, é uma questão de opinião. Gostar ou não de um canal de YouTube, é uma questão de opinião. Se a pessoa não gosta do meu canal, não quer dizer que ela tá me ofendendo, ela só não gosta do meu trabalho. Não é? Eu posso gostar ou não de um determinado jogador. Ou ex-jogador. No que é normal. Sobre a atuação no conselho, eu também posso gostar da atitude do conselheiro ou não. Como do presidente ou não. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu não ataquei também a chapa Liberdade Corintiana, que é a chapa 21 do Corinthians. Porque é uma chapa que eu sempre gostei, continuo gostando, tá? Tem pessoas ali que eu gosto muito, respeito, tá? Respeito. E as minhas palavras ao neto não foi pra chapa, deixando isso bem claro. Não é porque o integrante da chapa tem um determinado, ou teve determinadas situações que eu não gostei, que eu vou falar que a chapa é ruim. Muito pelo contrário. Tem muita gente boa lá. Tá? Então, eu vou deixar uma coisa bem clara também. Eu não generalizei. Até porque se fosse pra falar da chapa, eu falaria da chapa na íntegra. Até porque não existe conselheiros, não existe dirigentes, presidentes ou ex-presidente, ou ex-jogador, jogador, ou qualquer coisa maior que a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Seja o momento que ela estiver vivendo. Então, em relação à base, neto, volto a reafirmar o que eu disse. Você criticou a nossa base colocando o Palmeiras lá em cima, colocando o Patrick como um monstro, por exemplo, dizendo que a nossa base só tinha pé de rato. Depois que você viu o João jogando contra o Santos, o Raul jogando contra o Santos, você viu o Raul que você encheu a bola? Depois que você conheceu o Ados em campo, o Gabriel Pereira, o próprio Xavier, o Rony que você sempre elogia, e outros meninos, você falou, nossa, esses moleques jogam bola demais, né? Eles são da base, neto. Então, eu estava certo em criticar. Mas eu não posso criticar? Posso. Posso. Porque esse canal foi feito para falar do Corinthians. Esse canal foi feito não para ficar só falando de possível saída de jogadores ou entrada de jogadores. Esse canal foi feito para defender o Corinthians. Esse canal nasceu como um canal fiscalizador do Corinthians. Muitos não gostam das minhas opiniões, porque às vezes as minhas opiniões não agradam as pessoas. Pessoas como eu, que mantêm as suas opiniões, das duas ou mais, o cara gosta muito de mim e ele me odeia. Essa é a realidade. Porque eu não consigo ser água morna, sabe? Eu não consigo ser meio termo. Eu vou fazer assim porque eu vou ser político com todo mundo. Desculpe, eu não consigo. Mesmo que eu queira, eu não consigo, cara. Aquilo que eu amo, eu defendo com unhas e dentes. E eu defendo o Corinthians com unhas e dentes. Se amanhã o José Ferreira Neto, o conselheiro José Ferreira Neto, o apresentador Neto da Bandeirantes, o ex-jogador Neto, fazer algo lá que foi legal que ele fez pelo Corinthians, eu vou vir ao público e falar, olha, o Neto nessa ele está certo, cara. Parabéns, eu vou concordar com ele. Se ele fizer a tomar atitudes que não é boa pro Corinthians, eu vou criticar sim. E isso, isso, não quer dizer que eu tenho, que eu sou agora, agora eu não sou obrigado a só criticar e também não sou obrigado a só elogiar, não. Eu tenho que ser justo. Por isso eu abri o espaço pra resposta do Neto. O doutor Herói conversou comigo, eu entendi. E como eu, quando o doutor Herói assumiu, por exemplo, tenho o Herói como meu amigo. Mas quando o Herói assumiu, por exemplo, o departamento jurídico, eu gostei. Porque tem lastro, é competente na área que ele atua. É um advogado competente. É um advogado de renome, é um cara que é vencedor na sua área de atuação. Eu não posso criticar o cara que tem lastro pra assumir tal cargo. Se amanhã ele fizer algo que não for boa pelo Corinthians, mais que eu tenho o Herói como meu amigo, eu vou falar, o doutor Herói tá errado. Até esse momento, o trabalho dele com o diretor jurídico tá correto. Eu não posso reclamar. E dele falar comigo representando o Neto, que também tá certo. Ele é advogado do Cádio, ele é advogado do Corinthians. Eu não vou criticar o por isso também. Tá certo? Mas se amanhã tiver errado, seja quem for, eu vou vir aqui nesse canal falar. Tá certo? Então, em relação ao vídeo, Neto, eu vou dizer uma coisa pra você, se eu fosse você. Venha público com vídeo, vai ficar aqui, o vídeo é esse. E quando você for falar da base, vai conhecer primeiro. E aquela coisa que a gente tá cobrando, Neto, não só eu, como todo mundo cobra, quando você for dar uma informação, Neto, ah, eu sei, se eu falar, fulano vai ficar, mas não. Ou você fala a informação, ou não fala, cara. Sabe aquela coisa? Fale agora, o cara se fala sempre, quando alguém vai casar. É a mesma coisa, porque eu não vou ficar aqui no meu canal. Ó, se eu falar, gente, vai... Olha, tem gente no Corinthians. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, essas são minhas críticas. Tô te dando o direito de resposta. Você tem todo o direito. Tá ok? Você respeita o meu trabalho? Muito obrigado. Tem muita coisa que eu não concordo, não gostei das atitudes, tá certo? E se amanhã você estiver correto, eu vou te parabenizar. Se estiver errado, Neto, eu vou falar, tá errado. Nada em relação ao ser humano, até porque eu não ameacei a sua integridade física, eu não te ameacei, a sua família não ameacei ninguém. Foi só uma opinião baseada no que aconteceu. E eu amo o Corinthians. E o Corinthians está acima de qualquer indivíduo que tenha qualquer cargo que seja do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o maior patrimônio desse clube é a sua torcida. É a sua torcida. Por isso, o Corinthians suporta, até agora, nesse momento, essas dívidas que arrebentam o clube. São 994 milhões de dívida, fora a questão da arena. De sanguessugas, dos parasitas que já passaram pelo Corinthians. Desses empresários que põem jogador que não vale nada dentro do Corinthians. Vê o Jonathan Gafoi. Vale alguma coisa pra jogar no Corinthians? E o Leonatel? E o Leonatel. Né? Então, o Corinthians só suporta todas essas pancadas, porque é muito grande. E ele só se torna muito forte por causa do apoio da FIAL. Então, nós, torcedores, temos que ficar atentos, sim. Parabenizar quem merece e cobrar quem também está errado. Simples assim. Como eu questiono, questiono não só o Neto, questiona muita gente, que a questão, o Rusmin usar o camarote gratuitamente e achar que está certo. Que ele fala que tem que ter regaleza, que ele trabalha de graça no Corinthians. Ele se candidatou a presidente do conselho. Não fui eu. Ninguém mandou ele fazer isso. Fez porque quis. Não, tá bom. Pode ir embora. Agora, querer regalias. Mas, cadê o trabalho comunitário? O trabalho... Não, eu estou aqui porque eu quero. Cadê o amor pelo Corinthians? Onde fica? Fica a pergunta. Então, é isso, tá? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Vou continuar com os meus posicionamentos, sim. Esse canal vai continuar sempre sendo assim. Claro e objetivo. Sempre. Isso não quer dizer que eu seja o dono da razão, que eu seja o dono da verdade ou o dono da notícia. Muito pelo contrário. Eu sou um simples torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Legal? E esse simples torcedor, que ama demais o meu clube, assim como você que me assiste, vai continuar defendendo o Corinthians. Contra tudo e contra todos. Dê a César o que é de César. É isso que eu aprendi na minha vida. Não tem dois pesos e duas medidas. Vamos ser sinceros. Legal? Então, eu espero que eu tenha dado aí a devida atenção, a sua resposta, Neto. E se acaso você quiser falar mais algo e não queira falar, quiser que o doutor Herói fale por você ou quiser mandar uma mensagem, você pode ter certeza que eu vou ler na íntegra, como eu fiz agora. Sem colocar uma palavra e sem tirar uma vírgula sequer. Tá legal? É isso. Bom, vamos falar agora de informação. Bagambu. Atacante. Tá na China. Trinta anos. Jogou. Jogou no vídeo a real, né? Se eu não me engano, no Celta de Vigo, né? Jogou na Espanha. 14 gols e 19 jogos na China. Jogou com o Renato Augusto. Africano. Cedric Bacabu. Né? E eu, particularmente, não conheço muito, não. Pra falar, nem conheço muito jogador. Eu fui ver hoje. Deixa eu ver com esse cara. Porque o jogador de vídeo é complicado, né, gente? O cara faz o vídeo lá e edita os melhores momentos do jogador. Os melhores momentos estão lá. O cara marca o gol de esquerda, direita, cabeceio, drible, goleiro. Faz tudo, cara. O cara, você olha e fala, meu. Achamos. É o cara. Pode trazer. Mas é vídeo. Inclusive, depois eu quero ver se eu acho algumas partidas dele na íntegra. Pra que eu possa assistir. E ter uma opinião sobre Bacabu. Segundo o rolo que tá rolando por aí, a gente ainda não tem essa informação. Mas respeito a quem trouxe. Ele poderia ter sido oferecido ao Corinthians, segundo o Gonçalves. Trouxeram aí. E assim, eu não tenho, né? Mas eu também não fui checar. E, pô, se alguém trouxe a informação, porque deve estar acontecendo, né, gente? Até porque, como eu disse, eu não sou o dono de toda a notícia. Não tem esse papo. Se não sair daqui, não é verdade. Isso aí é só pras outras pessoas. Então, mas eu quero saber um pouco mais sobre o jogador. Pra gente poder ter uma opinião mais formada sobre ele, né? Agora, assim, Matias e Federico foi jogador de DVD. Viu no que deu, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Já tem 30 anos. Completa 31 ano que vem. Teria que ver as condições desse contrato. Como que ele chegaria ao Corinthians. Né? Eu acho que o departamento de futebol tem que fazer um... Uma análise muito profunda. Né? Pra não ter errado. Porque o Corinthians não pode mais errar. Já chega de errar, né? Chega de Luídez na nossa vida. Chega de... Olha, o Neonatel. Chega de... Olha, por favor, né? O Luídez, eu vou falar assim porque o Luídez nunca jogou, né? A gente nunca viu o Luídez jogando. Mas chega, porque trazer um jogador que nunca jogou. Então, por favor, chega, né? Agora, eu tive o Neonatel, eu tive o Jonathan Cafu. Pelo amor de Deus, né? Mas um Cafu aqui a gente não aguenta. Pelo amor, né? Então, o Corinthians tem que analisar com muita calma. Essa questão do bacambu. Sobre o Cavani. Segundo, saem alguns sites aí. Aí, a proposta do Barcelona seria de 3 milhões, 3 milhões e meio de euros. Que daria na casa de 1 milhão 490 mil. Os salários que o Barcelona estaria oferecendo ao Cavani. Se esses números estiverem corretos, a oferta do Corinthians é maior. O Corinthians oferece 2 milhões, né? Então, a nossa proposta em relação aos espanhóis é superior. Aí fica a questão. O jogador quer continuar morando na Europa. Ou está vindo por salários, por contrato. Aí, desembarca no Brasil. Ou, de repente, ele devem estar jogando na América do Sul. Está perto da casa dele. Então, em relação ao Barcelona, a briga está igual. Nós estamos até com um pouco de vantagem. Mas a questão do Cavani, que eu queria colocar para vocês. Eu gostaria que todos refletissem comigo. O Cavani completa 35 anos de fevereiro. Então, estrearia pelo Corinthians com praticamente 35 anos. Ah, Marcão. O Fabio Santos tem 36. O Cassio tem 34. O Fulano tem 34. O cara tem 35. O Jô esquece. O Jô é jogador. Mas vamos contar com 35 anos. Agora, pagando. Ah, esse é monstro. Bom. A questão não é essa só, gente. São 2 milhões por mês. São 24 milhões por ano. Com décimo, sai para 26 milhões. Dois anos, 52 milhões. Ô, Marcão. Mas tem o patrocinador dando uma força e tal. Legal. Mas são 52 milhões. E o cachorro fica bravo de novo. Parece que quando eu vou terminar o vídeo, ele vai ficar bravo. É coisa de louco. Mas assim, vamos ser breve. Primeiro ponto que eu quero que nós temos que analisar. Ele tem um problema no tendão de Aquiles. Ele vem se recuperando desse problema. Segundo a imprensa europeia. Não sei se é especulação. Mas segundo o que eu li. Esse problema teria que fazer com que o Cavani fosse poupado em algumas partidas da temporada europeia. Determinado ponto de partidas que ele vai jogar, ele vai ter que parar. Ele vai precisar disso. E um trabalho bem especial, bem específico, para que ele possa continuar rendendo em alto nível. Lá o calendário é organizado. Você imagina aqui no nosso, jogando Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Polícia Brasileiro. Joga segunda, joga quinta, joga sábado, acabou jogar terça, joga quarta, joga no domingo. Três, quatro partidas na semana. De qualquer maneira, os jogadores com acima de 30 anos terão que ser poupados em alguns momentos. Vai ter que ter um revezamento. Cabe ao técnico, esperamos que esse aqui já não esteja lá, né? Esse aqui, esse aqui, espera aí, não, aqui não, Marcos, aqui, não, aqui, ó. Esse aqui, aqui, ó. Esperamos que esse cidadão aqui, que essa marca d'água só sai daqui quando o Silvinhos foi embora do Corinthians. Esperamos que esse cidadão não esteja no comando técnico da equipe. Assim esperamos. Mas, seja quem for o técnico, vai ter que, né, saber dosar isso aí. Esse aqui, meu amigo, só falar evita, perna forte, segura, esquece. Bom, só o Roberto de Andrade que acha que esse cara é técnico, né? Brincadeira. Mas vamos lá. Pra que não tenhamos problemas. Tá legal? Então é o seguinte, o Corinthians tem que analisar bem. Porque quantas partidas, de fato, o Cavani poderia jogar em alto nível? Olha, Marcão. Ou o departamento de futebol. Ou o departamento de um médico vai ter que falar. E a fisiologia. Esse cara aqui, ele vai poder jogar... A cada quatro partidas, ele tem que ficar uma fora. A cada três, ele tem que ser poupado. Jogou cinco, tem que ficar duas fora. Aí você analisa. Quantos jogos você vai ter na temporada? Quantos jogos ele ficará fora? Agora, isso se acontece com um cartão amarelo, que pode sofrer uma contusão, isso qualquer atleta tá sujeito. Um cartão vermelho. Basicamente, se não acontecer nada disso, quantas partidas ele vai ficar fora? E analisar se esses números são suficientes pra fazer com que ele desempenhe, deu o Corinthians, entregue ao Corinthians aquilo que o Corinthians precisa. O Corinthians está atrás de uma camisa nova de peso. Caso não acerte com o Cavani, o Diego Costa tá em letígio no Atlético Mineiro. Quatro meses atrás, o Corinthians o procurou. Agora é o staff do jogador que procura o Corinthians. Ele não quer ficar no Atlético, ele não quer ficar no banco do Hulk. Joga no mesmo espaço que o Hulk. Mas ele tem contrato com o Atlético Mineiro até 22 de dezembro de 2022. Há quatro meses atrás, trouxemos que houve aí uma especulação, um pequeno namoro entre o Corinthians e o Diego, só que na época ele pediu dois milhões. Mas vamos aguardar. O Corinthians trará um camisa nova de peso. Isso é fato. Quem será? Vamos aguardar um pouco. Cavani. O Timão tá na briga, mas não pode esperar até a janeira. Então as coisas têm que se decidir antes. E o Manchester United realmente parece que se compromete a liberar o Cavani em janeiro. Não precisará terminar o contrato que se encerra em junho. Legal? Então essas são as informações do sábado. Na noite temos uma live. Eu espero que eu tenha deixado bem claro, né? ao Neto, ao staff dele, a todas as pessoas, o nosso posicionamento. Não muda o meu posicionamento. Deixo claro, dou acesso ao Quete César e volto agora calmamente a explicar todos os nossos posicionamentos. Tá ok? Só desejo que faça o melhor para o Corinthians. Não só o Neto, como os outros 329 conselheiros que lá estão. Faça o bem para o Corinthians, que a fiel fica grata. Fez errado, a fiel cobra. Simples assim. Um abraço a todos. Tamo junto. E vai, Corinthians! E vai, Corinthians! E vai, Corinthians! Obrigado.